Música Chegou o momento de a gente conversar com a nossa psicóloga. Estamos recebendo aqui a visita de Juliana Vieira Almeida Silva. E ela que vem trazer para a gente algumas informações sobre a questão da ansiedade, dos relacionamentos, da tecnologia, do pub. Aliás, esse último é um termo muito interessante que está sendo utilizado agora para você que não descola desse celular, para você que não sai desse Facebook, viu, doutor? Te liga aí. Olha a questão dos relacionamentos aqui. Nós estamos aqui em plena gravação e já tem gente ao lado com o celularzinho. É assim que funciona. Mas isso acontece você almoçando, isso acontece no restaurante, isso acontece você em todos os lugares se duvidar, até no cinema. E é com a Juliana, a nossa psicóloga, que a gente vai compreender um pouquinho sobre essa verdadeira mania, vício do ser humano. Seja bem-vinda ao programa. Muito obrigada, Vera. Então, a tecnologia está aí e a gente não pode negar. Só que o que acontece? As pessoas estão usando o tempo todo a tecnologia, né? Então, assim, ao trabalho, no almoço, com os amigos. Então, hoje, se senta numa mesa, as pessoas estão lá no celular. Às vezes, assim, conversando um com o outro, mandando vídeos ali no mesmo espaço, ao invés de estarem conversando. E aquela célebre frase, né? Só um minutinho, só vou dar uma espiadinha. E daqui a pouco, essa espiadinha fica... Se estende. Se estende. Minha mãe reclama muito disso comigo. Eu estou falando, mas o meu celular está aqui, ó. Fazendo um programa de televisão, você veja que interessante, ele do lado, né? É assim que funciona. Você acredita que isso pode promover, que está claro, que prejudica alguns relacionamentos em algumas situações. Mas você acredita que isso pode promover também a ansiedade? Pode promover a ansiedade, separações, conflitos e outros problemas ou depressão, né? As pessoas... Porque hoje o celular faz tudo. Então, se a gente for pensar, sim, a pessoa está sempre naquela expectativa que ela vai receber alguma coisa, ela vai receber alguma informação. Então, ela pode receber um e-mail, ela pode receber os likes, né? Como se diz, nas redes sociais, que ela fica ali naquela expectativa. Então, ela não se desliga. Ela está conectada. Sempre. Isso, o que tu falasse, né, Vera, assim, ah, o doutor Paulo está ali ligado. A gente não fala assim, a pessoa está mais atenta, é já ligada. Ligada mesmo. Ligada mesmo, é isso. Não, e o pior é que às vezes prejudica até trabalho. Como assim, Vera, ajuda tanto ajuda? Mas você já tentou visualizar, a pessoa vê que você visualizou e você não respondeu? Porque às vezes você até visualiza, opa, eu vou olhar aqui rapidinho, mas eu responder é outra questão, só depois, só vou conseguir responder depois. Isso também gera conflitos ultimamente. Com certeza, né? Uma coisa que eu não queria tirar do meu celular é aquele visto por último, porque eu vejo que é interessante a pessoa saber se a outra pessoa está usando ou não, né? Eu já tirei do meu, fui obrigada. E aí eu também acabei tirando, porque às vezes alguns pacientes têm o acesso do meu celular, né? Em casos mais graves. E às vezes eu visualizava, só que não tinha aquele momento de responder com calma. E a pessoa fica na expectativa. Chateada. Então você veja como realmente promove sentimentos. Sim. São várias situações, seja de alegria, de tristeza, então, de ansiedade. Meu Deus. Tá, o que você traz pra gente como condição é o quê? Como em tudo na vida é equilíbrio? Equilíbrio, Vera, e limite. A gente tem que ter limite em tudo. Até no prazer, né? Porque assim, o celular, ele traz prazer. A tecnologia traz prazer. É igual o games pras crianças. É interessante, desenvolve o cérebro, só que tudo com limite. Ter o tempo pra isso, né? O conceito hoje, né? De atenção plena, mais de funes, né? Eu estar aqui no presente. Se eu tô aqui no presente, eu não posso estar aqui no celular. Você falou algo que me lembrou até um tanatólogo que esteve aqui esses dias. Tanatólogo que atua, que lida com a questão da morte, do ruto. É uma área da psicologia também, ele falou. O ontem é passado, já foi. Não existe mais. O futuro não existe também. O que existe é o hoje. E a gente, o que está tendo dificuldade, é de se conectar com o hoje. E se a gente for pensar, Vera, a pessoa com transtorno de depressão, ela vive no passado. Olhando pelo retrovisor. Isso, isso mesmo. E a pessoa com transtorno de ansiedade, ela tá no futuro. No futuro. E quem está no presente. É a mais equilibrada. Levanta a mão. Quem tá bem equilibrado aí, se sentindo bem no presente. A gente tem alguns momentos só no dia. Né? Normalmente, quando tá fazendo atividade física. Tem que ficar contando. Ele é doido, né? Isso é raro. Gente, olha que exercício que fica pra gente hoje. Porque nós estamos vendo mesmo alto índice de doenças. Devido a pessoas sobrecarregadas. Não só pela questão dos alimentos, né, doutor? Dos metais. Como também sobrecarregadas aqui, ó. Principalmente aquela cabecinha que não descansa nunca. E é só pra lembrar. O que hoje a nossa psicóloga veio trazer pra gente, a nossa amiga Juliana. É que tecnologia pode ser muito bom. Tem várias vantagens. Mas também prejudica ou interfere nessa condição de ansiedade, de tristeza e também na depressão. É isso? Isso mesmo. Então tá. Vamos ter horário. Vamos fazer igual com criança, então? Isso. Tem horário pra usar. Tem situações pra você visualizar. Uhum. Né? E desfrutar aquele momento, né? Que tá presente. Isso. Isso mesmo. Isso mesmo. Trata de deixar o seu presente mais bonito. Você vai ver que tudo vai melhorar. Com certeza. Obrigada pela visita. Eu que agradeço. Sucesso pra você. Obrigada. Até uma próxima oportunidade. Obrigada.